Tive até uma live com a Alessandra, do Guilherme, a gente falando sobre meios da graça. E aí eu fui estudar meios da graça e eu pensei assim, existem coisas que são tão básicas, tão infantis, porque você orar todo dia, você ler a Bíblia todo dia, é uma coisa tão infantil, tão boba. Às vezes eu estava fazendo o estudo de Efésios, estudo bíblico indutivo, perguntinhas lá que meus filhos poderiam responder. Tem hora que eu fico assim, por que eu estou fazendo isso? Poxa, eu faço mestrado, deixa eu ler umas coisas mais pesadas. Não, eu preciso daquilo. Total. Eu preciso do básico. E assim, a gente esquece, né, Carol, que como é que ser humano aprende? É pela repetição, é pelo básico várias vezes e pelo treino, né? Você dá aula para os seus filhos em casa, você vê isso na prática, que para você se tornar uma pessoa que sabe ler, você precisa de N pequenos movimentos, você precisa de N pequenos movimentos e de um treino durante muito tempo, até você se aprimorar nisso. E aí, o Dallas Breda fala muito sobre isso, como a gente, às vezes, a gente quer tentar ser como Jesus. Então, a gente fala assim, ah, eu quero ser como Jesus. Então, quando aparecer uma situação em que eu precisar ser paciente, eu vou tentar ser uma pessoa paciente nessa situação. E ele fala, não é sobre tentar ser como Jesus, é sobre treinar ser como Jesus. Como que eu posso diariamente incluir, intencionalmente, na minha rotina, atividades que vão treinar a minha paciência? Porque daí, na hora que eu precisar ser paciente e ser como Jesus, eu vou ter desenvolvido esse fruto na minha vida. Sim. Através do treino. Quando uma pessoa quer ser uma maratonista, ela não decide. Hoje, eu sou uma maratonista e sai correndo. Ela precisa de N treinamentos e até pensando na integralidade, não é só correr, é também a musculação, é aprender a comer, é tudo mais. Então, eu acho que a gente perdeu esse meio desse processo da santificação, de entender, cara, é um treino. A nossa vida é um treino para ser como Jesus. Então, quais vão ser os hábitos, quais são os hábitos do estilo de vida de uma pessoa que quer ser como Jesus? E basta a gente olhar para o próprio Cristo. Quais eram os hábitos que Jesus tinha? Jesus, sendo Deus, em forma humana, todo dia se retirava para orar. Por que que eu, que não sou nada, Deus, em forma humana, acho que eu vou conseguir ser como Jesus se eu não faço o que Jesus fazia? É o processo, né? O processo. Exatamente. A gente quer fazer os milagres, mas a gente não quer ter os hábitos da vida dele. Sim. Faz sentido. Faz muito sentido. É. Fiquei pensativa agora. É, eu lembrei do capítulo do C.S. Lewis, que eu demorei muito para entender, eu fiquei com suspeita, que é o divino fingimento do, vida cristã normal, não? Como é? Cristianismo. Cristianismo puro e simples. Que ele fala que o processo de santificação, em algum aspecto, é um divino fingimento. A gente odeia a palavra fingimento porque realmente é ruim, né? É hipocrisia e tal. Mas quantas vezes eu me sinto hipócrita abrindo a minha Bíblia de manhã para fazer meu devocional? Porque o meu coração não está conectado com Deus. Mas é um divino fingimento. Exatamente. Porque se a gente parte do pressuposto de que as minhas vontades, o meu intelecto e o meu corpo estão corrompidos pelo pecado, eu não vou ter vontade de ler a Bíblia. Nunca. Mas eu vou mesmo assim. Mas eu vou mesmo assim. Por quê? Porque eu sou fiel. Eu sou fiel a quem? A Cristo. Então, não vou depender de ter vontade de ir na igreja. Eu entendo que ir na igreja é importante. Faz parte do meu treinamento. Então, eu vou. Isso é a grande parte da maturidade. E, às vezes, o que acontece, por exemplo, comigo, minha área de tentação. Não, eu já tenho 20 anos de evangelho. Eu já li vários livros de história da igreja. Eu sou experta em Jonathan Edwards. Por que que eu vou ler Gênesis 1 de novo pela décima vez? Sabe assim? E eu conversando com a Lê sobre isso. É quando a gente acha que cresceu, que aí a gente perde. Aí, do nada, a gente fica mal. Não tô mais sentindo Deus. Tô cheia de tentação. Mas por quê? Porque eu não fiz o básico, o arroz e o feijão. Assim, a coisa que é infantil. Mas, na verdade, é ali que Deus tá liberando graça pra mim. Tchau. 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 Obrigado.